Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja com vocês, meus amados irmãos Bem irmão, minha bebezinha ali me pediu, meu bebê de 10 meses, de 10 anos né Pediu pra fazer um negocinho pra ela, então eu vou fazer e tem uma irmã da mãe que pediu né Você cita o nome dela, do jeito que ela possa fazer ali Eu já tinha preparado essa talvinha aqui, eu não ia fazer não, eu ia fazer outra coisa Mas só que eu vou utilizar ela, tá? Já tá num grau ali já, então vamos embora lá pro vídeo Que Deus abençoe a nossa tarde, nosso dia, nossa vida, tá bom gente? Vamos lá, vamos pro vídeo, sem demora que nós tá produzindo pra fazer a entrega ó Tudo cortadinho, tem muita coisa aqui, aqui só tem 100 parece né irmão, só 100 pronto Vamos embora ali, rapidinho, vem com nós aí, pra não demorar 8 segundos, uma coisa simples fácil Mas só que essa aqui é a coisa mais fácil, você pode tá fazendo de preguinho, rápido Mas só que essa aqui eu vou fazer com 45 graus, tá bom? Vamos embora lá, vem Aqui, eu já botei 22 centímetros, tá? Eu vou cortar aqui, ó, primeiro eu vou acertar aqui ó Depois eu encosto lá, 22 E aí Ó Ó, dezoito. Ó, esses aqui, ó, eu vou aproveitar, tá vendo? Tá com os buraquinhos aqui, mas depois, na hora que eu for pintar, que minha esposa vai pintar. Aí eu tampo eles com a massinha e ela pide por cima. Aqui da minha fita, ó. E essa aqui tá no molho a fita. Tirar a fita, arrasou tudo. Ó, aqui, ó. A cola não tá prestando. Não tem o serviço perfeito. Pegaram a minha fita e deixaram lá na pia, lá do tanque, lá. Pegou umidade, estragou a minha fita. Todinha. Oi? Ela pegou a fita todinha. Ó, você pode pegar a faca, a madeirinha, ó. Fazer assim, ó. Ó. Deixa eu pegar uma outra coisa. Fica assim, imperfeita. É só pegar uma madeirinha, ó. Ó. Passar aqui, ó. Ó. Já fecha mais, tá vendo? Uma coisa simples, um negócio fácil. Fácil, 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 fácil. Ó. Bom, esse aqui, ó. Desse lado aqui, é o lado de cima. Então, vou pegar a madeirinha melhor. Ó. 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 E ó o fundo, ó. 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 Tá vendo? Agora aqui, ó Vamos tirar Três centímetros aqui, ó Três Vai dar certo Ó, três 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 Aqui, ó Três 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 Certo? Então aqui, ó Aqui Aqui Está bem fiente Três Três Centímetros Tá? Aqui Agora aqui, ó Três 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 Certo? A caixinha Botei lá, botei três Aqui eu vou botar um pouquinho mais de três, tá? Ó Três vírgula três Três vírgula quatro Eu ia cortar ali, podia abaixar o disco lá Mas só que eu vou, não vou fazer só um Eu tenho que fazer mais, então Vou deixar ali, daquele jeito E fazer isso aqui, ó Eu acho que não vai dar, não Deu? Eu quero passar só, porque ali Aí, isso aí, ó Pode ir mais um pouquinho Firme, tá vendo? Só pontinho, dá pra ver daí, não? Não, não Ó Agora eu vou passar aqui, ó Quantidade de rodinha pronta, ó Esse pro cônico de doze centímetros E esse É pro cônico Dezesseis de altura Duzentos e duzentos as peças Aqui tem mais, eu acho Duzentos e vinte Ó Três centímetros Ó Duzentos e 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 dozentos e dozentos e duzentos e duzentos e dozentos e duzentos e duzentos e duzentos e duzentos e da um Bolduz M ko whatoo pa knows already politiques? Örge no촉 e doce reais! Ó Não tem como ficar melhor É, vai acabar Vou botar aqui Um Aí ó, certo certinho assim ó Ó Uma coisa simples, fácil e rápido Ó Tá vendo? Deixa eu dar uma baratinha aqui ó Ó, aqui ó Pra não abrir e quebrar a baratinha Que é uma coisa frágil Vamos pegar uma dois parafusos por quinta e tira Ó Aqui ó, você do jeito que você achar melhor Tá bom aqui? Então vamos aqui e corta Ó Tem que achar mais Ó Aqui ó Tudo preguinho Aí ó Negocinho simples, fácil Tá? Uma coisinha dessa que Não sei quanto que você vai vender aí Mas aqui mais ou menos a gente vende uns 20 né 25, 30 Vai depender da quantidade das pessoas né Ó E essa uma lixa aqui Eu ia dar um acabamento Tá aqui a minha princesinha ó Aqui é sua tá? Aí minha irmã A mais simples que possível Ó E rápido Você fecha ela toda E vai na serra Abaixa a serra da senhora aí E vai Não precisa passar fita Eu botei pra Evitar desfiar Você pode ver que a quina aqui É totalmente diferente ó E a serra de lá É de menos dente A serra de lá é de menos dente Então Não fica um corte perfeito Quanto mais dente Melhor pra fazer isso aqui ó Qualquer tipo de baú O grande, pequeno É o melhor jeito Se você fazer a tampa dele É desse jeito Você voltando aqui Deixa o espaço Passa o serrode depois E a minha princesa Vai usar isso aqui ó Deixa eu limpar aqui ó A mãe dela vai pintar pra ela Aí ó Bebê ó Cabe a maquiagem Maquiagem Vai filho Bota tudo aí Olha bebê Aí Olha o creme que não cabe Cabe tudo Agora Pra completar a maquiagem Maquiagem Olha Eu não aguento não 10 anos Olha aí Ó viu Cabe tudo E não cabe mais Aí ó Fica a dica aí Valeu Um forte abraço E um beijo no coração De cada um de vocês Valeu Tchau 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 Tchau